Me convidaram para ir à Curicica, no lugar de alegria, no lugar de sangue bom. Na tua laça batia seu pandeiro, grande igua cuica. Com grande satisfação, era tipo no cavaquinho e muda no tamborim. Fumaça no recorreco, lá no sítio Guarati. Aí então eu peguei a minha viola, toquei assim, toquei assim. Alegria pra cantar, alegria pra dançar, alegria pra sambar, samba, samba, samba. E jacaré pra goar, samba, samba, samba. Lugar igual no ar, vem mais tarde que a tristeza. Já foi embora, essa felicidade vai deixar saudade do amanhecer. Aqui o samba é bom, tem muita mulher, samba, do bonitinho, dizendo no pé. Tem a Rose da Taquara, tem o Níger do Camorim, a mesa da freguesia, que tão dançando pra mim. E a Braça Cigatinha, a Belanda, a Charrita, é do Guerengue. Lá do tanque tem a Débora, Marcelina, Vila, Sapê. E a Camila é, é de lá do CDD. Samba, 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 samba. Lugar igual no ar, vem mais tarde que a tristeza. Já foi embora, essa felicidade vai deixar saudade do amanhecer. Aqui o samba é bom, tem muita mulher, samba, do bonitinho, dizendo no pé. Tem a Rose da Taquara, a Denise do Camorim, a mesa da freguesia, que tão dançando pra mim. A Braça Cigatinha, a Belanda, a Charrita, é do Guerengue. Lá do tanque tem a Débora, Marcelina, Vila, Sapê. E a Camila é, é de lá do CDD. Samba, 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 samba. De a Garepa, voar. Samba, 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 samba. Lugar igual no ar.